O nosso grupo discutiu ações para promoção econômica, selecionamos então favorecer a criação de cooperativas nas periferias para fortalecer o trânsito de dinheiro na comunidade. A segunda, ampliar incubadoras públicas e por terceiro, desburocratizar trâmites administrativos em todas as ações do poder público e criar um centro de atendimento para todas as demandas do cidadão. Obrigado.